Participe do mega sorteio da Dash Skins clicando no primeiro link da descrição. São três facas insanas e três chances de deixar o seu inventário de dar inveja. Clique no primeiro link da descrição e saiba como concorrer. Ah, ele matou todo mundo de novo, galera. Mais um para a rampa. Nossa! Coronou, caralho. Dois comendo aqui. Tô só baitando esse. Também. Peguei um. Nossa! Nossa! Nossa, velho. Você não tá ligado o que eu fiz, mano. Que isso? Eu dei um burst e pegou nos dois, velho. Uma bala em cada. Do que a minha mesma. Eu vejo mais a tela do KS jogando do que eu jogando, velho. É sério, velho. É tipo assim, eu vejo a minha tela 30 segundos, 40 no máximo e morro. Aí eu vou na tela do KS. Aí eu fico na tela do KS, velho, ó. E fico, mano. É strip pra cá, strip pra lá. É... É guarda, mano. É... Fica parado. É agacha. Aí eu falo, velho. É 1 minuto e 40. E se o cara não plantar, né? Se o cara plantar, é mais 2 minutos. Aí, velho, dá uns 2,40 de round na tela do KS. Pelo menos de início. Todo round é assim, mano. Aí guardou. Próximo round. Vou lá, morri. Aí eu vou na tela do KS. Aí eu começo. Strafe, 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 strafe. Mano, pô, 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 pô. Flashbang out. Flashbang. Yeah, desco. Perdão, מק é o! Vai, Salgado! Como é que o Flusher ainda está nessa torta? E tenha em mente que a HP favorece o Alexei, que talvez seja capaz de pegar a frag. Isso foi maravilhoso! Oh meu Deus! Isso é sublime do Flusher! E finalmente nós vemos um sorriso no face do deus! Olha o bom dia que ele vai tomar aqui! Eu também tomei! Ah, ele está aqui! Já senti o cheiro dele! Passou o bomb agora! Paranoico ele! Eu acho que ele sentiu! Ele tentou, mano! Ele tentou desear! Acho que ele tomou um susto lá, viu padrinho? O cara caiu na cadeira, velho! Depois dessa mensagem... Fala Gal Gal! Fala! Manda um salve para minha quase namorada, que diz que vai largar o seu atual para ficar só comigo! Isso tem mais de um ano! O nome dela é Leti Pereira! Sai para lá, velho! Manda um salve para o nosso amor! Ah, está banido! Ponto de interrogação 3, ponto de interrogação X! Não é possível! 2v4, não parece possível, especialmente com os anjos que estão sendo levados. Um bom golpe de Golden. Ele começa com um... Ele dá um pouco de espaço e o Golden vai novamente! Ele voltou para a mesa, mas tem mais um para encontrar! É o RPK, o Tank, tentando fazer o caminho pela janela. Não é possível! É um descoberto e ele não vai entrar! Não entendi não! Melhor não grudou não, padrinho! Ué, não aconteceu nada! Nossa! Cheatado! 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 Eu estou cheatado! Mano, é esse mouse! Esse mouse rosinha aqui, ó, velho! Esse mouse rosinha aqui, ele é safado, velho! Não consigo mostrar aqui, ó! Esse mouse rosinha, ele é safado! Ele é cheatado! Olha! Que grudadinha safada! Mano! Eu acho que eu apertei o botão do cheater sem querer! Estava bindado no botão errado! Fala galera! Estou aqui no meio do vídeo só para falar rapidinho sobre a 1x! Um site de trader esportivo em que você pode ganhar dinheiro se acertar os resultados dos jogos! Clique no segundo link da descrição aí e dá uma conferida lá! Ajuda também demais o canal se você for lá! Então é isso! Agora fica o resto do vídeo e tamo junto! Fique! eggs! Parir! Pelo céu! É muito Godہ vir no Tarik velho! É muito Godہ! Hahaha! Hahaha! Hahahaha! E aí, Marinho? Tem uma coisa dessa que é aqui na primeira pedra, hein? Pode jogar as pedras no chat. Só vai. Só vai? Fui, fui. Ó, uma areia. Ah, como assim, Brasil? Como assim? Esse cara é trans... transparente? Eu ia falar transexual, ó. Aí eu ia ser taxado. Esse cara é transparente por um acaso? Eu também. Com certeza eles não vêm cobrar a cena, viu, coelho? É, aqui eles não vão respirar muito cedo, não, lá. Aí vai pro ar, valeu, faz isso. Aqui, incerteza que é aqua, coelho. Matar três assim, difícil. Tá até empilando nesse lobby, véi. Tem fundo ainda, um... Fundo para as terra, eu ganho. É, com certeza, eu ganho. Ah, tá bom, beleza. Fundo, eu vou casar uma carinha. Uma época que a gente tava muito bem. Eu não lembro, eu esqueci. Você jogou várias vezes contra o BT, né? Várias. Tá aí uma parada que a gente tem em comum, velho. O BT é nosso freguês. Você conseguiu ser freguês de duas gerações, BT. Olha aí, velho. Aí você foi feliz, né? É, vocês viram? Olha aí, velho. Mais um aí. Ai! Ai! Uuuuh! Ai! Nossa, cara. As vezes você se prepara pra A e é B, entendeu? E por aí vai. Então, eles trocam bem isso daí, cara. Por isso que é chato de enfrentar a FURIA. E aí você acaba mudando os approachs, como se... Olha lá o Art na banana. Olha o Art. Olha o Art. Olha as ideias. Olha as ideias. Ele morreu ainda, mano. Ai! Ai, velho. Ele tá sem colete, velho. Esse que é o problema. Só que aí que tá, cara. Tá tendo várias armadilhas. Os avanços da FURIA não estão... As vezes são mais randômicos e as vezes não são. Esse foi um que não foi randômico. Tinha costas quente atrás, entendeu? E ele fez a jogada contra errada. Agora o Art pega a AW e avança a fundo, tá ligado? Do nada o cara que tá indo, ó. Ó, a gente tá no décimo terceiro round. O cara foi fundo várias vezes. Não aconteceu nada. De repente, agora ele morre com o Art de AW avançando fundo, mano. Aonde que o cara ia imaginar, velho? Agora, God Sent, narrowly taking the pistol. It comes off his end. Sharp shot from Sirison. Gets a lot of praise for his scout abilities. He's showing it off here in the second map. ...averaging above a 1.00 rating on this map. Crystal. Leading the charge. Tabset walks in dim and that's a quick demise. Sirison will get a tag, which is good, but it's not a kill. He'll have to reface for that and he's successful in finding it. Continues to rain fire and hell. Brimstone Come through and swallow God said, that's a nice cut A flashbang through But it doesn't affect JW And he holds on but so does Zywu Be careful Tread lightly Zywu Punish you And the thin veil Has been cracked Zywu's not slowing down Oh my god Zezu Zywu Call me Ocean All four there TT 29 Uh huh, uh huh 1v1 Oh no way No way Jose Doesn't know Oh my god Stuart That's what happens And the FURIA will invest in 3B The FURIA is investing a lot It's awesome, the guys are investing a lot Yeah So 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 Meu Deus, olha aí. Ô, Tarik, acorda, Tarik. Tu tá ligado que os caras estão toda hora avançando, Tarik? Que força do Tarikão, né, mano? Mano, mano. Porra, velho, não teve nada a meter de presente até agora, velho. Aí agora ele pensou, vai ser só um. Ele ainda chamou o parça. Malandro. Quer mais um? Quer mais um? Toma, molotope, tomou lapada. Não, receba, receba. O louco é que eu nunca parei, pensei que chegaria onde cheguei. A meta era 2K, eu multipliquei. Não pensei demais, então simplifiquei. Faço o que gosto, é sorte, eu sei. Quero ir mais longe, ainda não parei. Perdi as contas de quanto errei, mas também de quanto acertei. Caçar uma luta pra poder lutar, é tipo a meta, é difícil.